Cara, esse sistema pra mim é o maior diferencial desse console portátil Não achava que eles fossem fazer um sisteminha tão bonito assim Galera, eu tô muito, muito animado com esse console portátil Me fala aí nos comentários se você comprou ele Eu fiz um vídeo comprando ele aqui com vocês Eu fiz uma votação na aba Comunidade E lá na aba Comunidade vocês podiam votar em qual cor vocês queriam que eu comprasse E ganhou Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Hoje eu tô a fim de falar sobre o Retroid Pocket 2+, Que não é esse console, mas externamente ele é idêntico a esse Pra quem não sabe, esse daqui é o Retroid Pocket 2 E a marca Retroid tá lançando agora um upgrade Que a gente pode tirar os parafusos dele aqui de trás e trocar a placa dele Eu pretendia comprar só a placa e fazer o upgrade nele Mas no final das contas eu decidi comprar um novo Retroid pra ter dois Então eu tenho esse e vai chegar um roxo, muito em breve, ou índigo É a cor daquele Game Boy Advance ou do GameCube, das antigas, o roxo Aproveitando também pra explicar, quem não sabe o que é o Retroid Pocket 2+, Ele é um console da nova geração, que aqui no canal a gente considera A console da nova geração tudo que promete rodar a GameCube O Retroid Pocket 2+, promete isso por 99 dólares O que torna ele o console da nova geração mais barato atualmente Não, não existe nada de 99 dólares que rode o GameCube Ele não deve rodar tão bem, deve ter aí várias limitações Mas é um grande, grande avanço, tô muito animado pra receber ele e fazer vários testes aqui E hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco do sistema operacional dele Ou da interface dele Porque eu acho que isso é um dos maiores avanços que ele tem Além de rodar GameCube, ele tá muito, muito bonito Vocês vão ficar impressionados Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no meu canal A gente vai assistir aqui hoje o vídeo do Taki Udon Eu já tô inscrito aqui no canal dele, tô deixando o like aqui no vídeo dele E vamos assistir aqui um pouquinho desse vídeo que ele postou Chamado, isso muda tudo Se liga só no novo sistema Assim que ele abre, ele parece aquela introdução, acho que do Game Boy Color Do Game Boy Advance, acho que os dois eram parecidos Acho que isso é do Game Boy Advance Só que escrito Pocket 2+, Retroid Agora, eu acho que é como se fosse a primeira vez que ele tá abrindo Ele vai ter que cadastrar o nome dele, se eu não me engano Ó, tá cadastrando agora, com a foto de perfil ali do Taki Udon Vai colocar o nome Taki Udon E olha só dentro do sistema que bonitinho Aí é meio que uma gaveta, onde tem todos os apps Mas eu acho que ele pode esconder alguns apps Quando ele quer, ele tá escondendo agora alguns, por exemplo Ah não, todos aqueles apps ali ele não escondeu Ele levou eles pra área de trabalho Agora eles aparecem todos ali, como se fosse um grande menu com área de trabalho E você pode arrastar com o dedo Porque a tela é touch desse Retroid Pocket 2+, O Retroid Pocket 2, ele não é touch Só o 2+, que é E abriu Dolphin agora, ali vários jogos de GameCube Espero aqueles jogos que estejam ali, estejam rodando bem São ótimos jogos, Zelda, o Luigi's Mansion Esses aí são os emuladores de Play 1, de Dreamcast, de Saturn e o último era de PSP Esses aí são o de GameCube, o dragão ali, eu não sei o que é Muito bonito o sistema, né? Eu achei bem, bem sensacional O sistema, ele já tem meio que um app engutido Ou ele é meio que um front-end pros seus emuladores Então você vai conseguir colocar ali, selecionar as plataformas que você quer ver E vamos ver o que vai acontecer aí em seguida Ele tá selecionando então as plataformas que ele quer que apareça ali no menu Ele selecionou, deu ok E olha só como que elas aparecem organizadinhas, bonitinhas Parece como se fosse a interface do Nintendo Switch Lindo, lindo, lindo Ah, eu adorei Eu adorei, eu tô louco pra receber Eu acho que vai ser talvez o primeiro console portátil que eu vou ter Que eu não vou precisar tirar o sistema original Qualquer coisa que a Umbernic faz, que a Polkiri faz Até que o Pocket Go S30 faz Você recebe e já vai procurar um Custom Firmware Já vai na lata procurar um Custom Firmware Porque normalmente eles não se preocupam com isso Mas a Retroid, se preocupando em entregar algo tão bonito assim Tão casadinho, pô, tá tudo muito bonito O inglês tá certo, entendeu? A Polkiri tenta fazer uns Custom Firmware às vezes E o inglês tudo errado Eu gostei Eu tô animado com isso daí Acho que, pra mim, é um dos maiores diferenciais do Retroid Pocket 2+. Além, claro, da tela touch Tela touch, pra mim, diferencia muito mais ele do Retroid Pocket 2 Do que a performance A performance, ela vai ser melhor Mas também não vai ser muito melhor Vai rodar GameCube, mas vai rodar mal Então não é como se tivesse dado um passo completo Ela deu um meio passo em questão de performance O resto, em questão de tela touch E esse sistema operacional Esse Firmware Olha só que lindo Nossa, tá muito bonitinho Muito bonitinho Adorei, 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 adorei Vai ser muito legal ter os jogos assim Curti muito, curti muito, muito, muito Da hora E dá pra ir até GameCube Do Game Boy Color ao GameCube Do Nintendinho ao GameCube Ai, tá ficando muito bom 3DS também Olha ali, ele tinha 3DS Deve rodar alguma coisinha O 3DS eu não recomendo muito Porque normalmente ele tem que usar duas telas Só tem uma tela Mas é tela touch Então você pode ficar trocando de tela Você pode configurar num botão pra ir pra uma tela Depois volta pra outra E encostando na tela Olha, ele adicionou novos jogos agora Uma delas não tem capa Como é que ele vai achar a capa dessa daí? E quero ver agora você resolver isso daí Tá aqui o dom? Segurou em cima Aparece ali Box Cover Pode procurar de um site Ou do seu aparelho Ou do Google Imagens Ele vai procurar do site Achou a imagem Save Image Download Download Barabim Badabá Badabum Tá ali a imagem Flow Da hora Muito fácil configurar então Coloca ali os seus jogos Se algum deles tiver sem capinha Você coloca a capinha Super fácil Tudo por dentro dele Ali no toque Demais Mesma coisa Colocou aí vários de Super Nintendo E alguns Ou vários jogos Na verdade Não, alguns Não acharam Não acharam o título Ou a capa, quer dizer E aí ele vai ali um por um Procurando Bem interessante Eu achei da hora Eu curti Vamos ver o que mais que dá Foram vários Foram vários então Que não achou Cara, esse sistema Pra mim é o maior diferencial Desse console portátil Não achava que eles fossem Fazer um sisteminha Tão bonito assim Galera, tô muito, muito animado Com esse console portátil Me fala aí nos comentários Se você comprou ele Eu fiz um vídeo Comprando ele aqui com vocês Eu fiz uma votação Na aba Comunidade E lá na aba Comunidade Vocês podiam votar Em qual cor Vocês queriam que eu comprasse E ganhou Do Super Famicom Que é mais ou menos Essa cor aqui Do Super Nintendo Só que esses botões coloridos Com amarelo, verde, vermelho e azul Eu comprei a cor que vocês escolheram E que ganhou Mas aí eu queria mais Parecido com essa cor Que ele tá jogando agora Que é o índigo Que é o roxo e branco Eu acabei comprando Eu comprei o que vocês pediram Depois eu mandei um e-mail Eu pedi pra trocar pelo roxo e branco Não é igual o dele O dele é roxo transparente E branco Que é muito bonito também Adoraria ter esse Mas não tem mais disponível Então eu acabei pegando O roxo e branco mesmo Eles trocaram Além desse sistema Só aproveitando pra mostrar Esses são os specs do console Essas informações ainda estão aqui Dentro do vídeo Do Takiudon Então se você ainda não conhece O canal dele Recomendo que procurem aí Takiudon Curta o canal dele Se inscreva Clica no sininho Faça o mesmo aqui no meu canal Ele faz vídeos muito completos E ele fala inglês Eu acho que ele é americano Talvez Mora na China E tem Ele tem contato direto Com os donos da empresa Ele faz Ele grava vídeos Entrevistando a galera É muito legal o conteúdo dele Então ele tem acesso Antecipado a esses consoles E fica muito legal É bem completo assim Tudo que ele fala ali Sobre eles E com certeza Ele é um dos maiores nomes aí Tem gente que fica um pouquinho Pé atrás Tem medo dele ser Um pouco vendido Talvez Dessas marcas Comprarem a opinião dele Mas eu não acho não Acho que às vezes É muito difícil Dar uma opinião Que agrade todo mundo Às vezes o console certo pra ele É diferente do console certo pra outros É isso Espero que vocês tenham gostado Eu tô por enquanto Aqui com o meu Retroid Pocket 2 Curtindo ele bastante Se você não tá lá No meu Discord ainda É muito fácil chegar lá É só entrar aqui no meu canal Ele tá no banner Na aba sobre Meu Discord é um espaço Pra gente trocar ideia Sobre retro gaming E lá a gente tem o Lucas Mega Striker Que ele também é Mais ou menos um cientista maluco Ele tá fazendo vários experimentos Aqui dentro desse console E tem uma lista Gigante de compatibilidade De jogos de Android Que eu rodam aqui dentro E ele é o cabeça Dessa lista Então se você tem esse console Vai lá Troca uma ideia com ele Tem uma aba ali Só pro Retroid Onde vocês podem falar Livre Pode falar lá Faz que nem eu aqui Pode ficar falando besteira lá Um tempão Inclusive você que tá assistindo até o final Só eu falando besteira aqui Sem parar Muito, muito obrigado Espero que você tenha curtido esse vídeo Tenha te animado De repente por esse console Ou tenha te ensinado um pouquinho Sobre o console Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Emini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti